Música Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca pra você. Projeto do Ministério Público Federal busca melhorias em escolas públicas do ensino fundamental e médio. A reunião no Centro Universitário Franciscano discutiu quais as primeiras ações. O encontro realizado entre estudantes dos cursos de Medicina e Biomedicina do Centro Universitário Franciscano com o primeiro bebê de proveta do Brasil. O Jornal da Unifra vai trazer também os times que entram em campo ou na quadra pra defender Santa Maria em campeonatos estaduais no fim de semana. Música A gente começa a edição de fim de semana do Jornal da Unifra com uma informação muito importante. A ação social do projeto Tecendo Sonhos, que seria realizada neste sábado na creche Estação dos Ventos, no bairro Quilômetro 3, foi cancelada em virtude da previsão de chuva. As atividades vão ocorrer em nova data, ainda a ser definida pelos organizadores. Encontrar os principais problemas da educação no ensino básico e também apontar possíveis soluções são temas de um projeto do Ministério Público Federal, em parceria com os Ministérios Públicos Estaduais em todo o país. Em Santa Maria, a primeira audiência para discutir as primeiras melhorias em escolas do município aconteceu no Centro Universitário Franciscano. Verificar os baixos índices de rendimento dos alunos, como os recursos públicos estão sendo investidos, avaliar a estrutura das escolas, o processo pedagógico, o sucesso ou fracasso dos projetos federais, a merenda para os alunos, a divulgação dos dados coletados nas escolas, ampliar a participação da comunidade. Estes são alguns dos desafios que o projeto liderado pelo Ministério Público Federal pretende superar nos próximos anos para ajudar a corrigir sérios problemas da educação básica no país. O município de Santa Maria tem muitas escolas, é um município de um tamanho relativamente grande, é um município importante do estado do Rio Grande do Sul, e nesse sentido o diagnóstico está sendo em todas as escolas municipais e estaduais e vai procurar justamente ver quais aspectos que mais precisam ser melhorados para que esses aspectos, dentro do possível, considerando todas as possibilidades e particularidades, possam ser abordadas. Os gestores, professores e alunos participam do processo respondendo um questionário e por meio das audiências públicas. O Ministério Público, depois de fazer o levantamento das informações, envia recomendações de melhorias na forma de utilização dos investimentos do orçamento e propostas de avanço nos projetos em cada escola. A partir disso, nessa audiência pública se discutem os dados e é uma oportunidade das pessoas falarem sobre essas dificuldades, não só as direções das escolas, a representação dos CPMs, que também são convidadas da comunidade, como também os gestores do município e do estado, que serão os responsáveis, as recomendações irão para eles depois em relação às modificações e melhorias que têm que ser feitas. O projeto do Ministério Público Federal e Estadual pretende acompanhar todo o processo de identificação dos problemas e as dificuldades que cada escola pode enfrentar para conseguir melhorar o ensino. Nós estamos trabalhando em ações conjuntas, junto com o Ministério Público, justamente para articular essas ações onde aconteça o diálogo entre as escolas e entre o próprio Ministério Público, onde nós temos várias questões, onde nós discutimos em conjunto e onde nós deliberamos algumas ações, onde essas tomadas decisões acarretam diretamente nessas fragilidades que nós vivemos dentro do âmbito da educação. Questionário de participação das escolas e outras informações do projeto podem ser encontrados no site mpeduque.mp.br Nesta sexta-feira, também no Centro Universitário Franciscano, terminou o quinto seminário do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID. Além de palestras e apresentações de trabalhos acadêmicos, a programação contou com mostra de materiais didáticos e lançamento de livro. Quem traz mais informações sobre este evento para a gente é a repórter Andressa Scherer. Olá, Andressa! Olá, Jareta! Desde quarta-feira, os estudantes dos cursos de licenciatura aqui do Centro Universitário Franciscano participam do quinto seminário interdisciplinar do PIBID. O programa é uma iniciativa do governo federal e aqui na Unifra ele é desenvolvido desde 2010 e oferece bolsas de iniciação à docência. Entre as atividades do seminário, esteve a mostra de materiais didáticos. Eu converso agora com a professora Janaína Teixeira, ela que coordenou a mostra e que também é coordenadora do PIBID História. Professora, o que foi levado em consideração na hora de confeccionar esses materiais? Esses materiais, na verdade, eles são a culminância, o resultado de estudos teóricos, formação de grupos, de debates sobre o ensino, porque geralmente os alunos não encontram livros didáticos ou materiais disponíveis nas escolas públicas que trabalhem diferenças e a questão da multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade. Eu vou conversar agora com a Daniela Pitã, ela que é acadêmica do curso de pedagogia e também bolsista do PIBID. Daniela, fala um pouquinho então sobre esses trabalhos que tu produziu juntamente com os alunos. Primeiramente, a gente precisava ter trabalhos para que incentivasse os alunos a se alfabetizar de uma forma diferente, não somente quadro e matéria. Então, a gente começou estipulando jogos. Esse jogo, por exemplo, que é do caça-palavras, caça-palavras num papel, cansa para eles. Queira ou não queira, folhas já cansam para eles. Tu pode arrancar e substituir depois por outras palavras. Então, um é sempre rotativo. O jogo do alfabeto, conforme cai a letra, tu responde a uma pergunta. E, para mim, o mais interessante é o dos gêneros textuais, pois eles aprendem gêneros textuais somente na fala. Diz que existe o jornal, que existe o convite, que existe a carta. Nesse caso aqui, a criança joga e aí aprende notícia. Ela vai precisar e vai lá procurar e selecionar a notícia. O quinto seminário do PIBID também contou com o lançamento do livro Explosão Social e Questões de Gênero, que tem como autor o Frei Valdir Preto, ele que também é professor aqui do Centro Universitário Franciscano. Frei Valdir, por que a escolha deste tema para o livro? A escolha deste tema para este livro é um trabalho que já vem sendo realizado há alguns anos. A pesquisa se deu dentro de um ambiente, um ambiente conhecido por nós ou dentro da nossa linguagem acadêmica, dito como lugares sensíveis, onde eu trabalho junto com excluídos da nossa sociedade, no mundo periférico, na cidade de Caxias do Sul. Esta obra, vamos dizer, ela tem como pano de fundo a palavra conhecimento. E como o conhecimento pode, assim, trazer a realidade de exclusão social, questões de gênero, esta obra, ela traz presente todo um trabalho justamente que pode ajudar os professores que estão pensando, trabalhando, e, assim, junto, né, junto com futuros cidadãos que vão estar em sala de aula, pensando, né, pensando o bem comum. Ok, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E lembrando que quem quiser também conhecer mais, né, ter acesso ao livro, ele estará disponível no Serunifra, que fica no segundo andar do prédio 16 aqui do Centro Universitário Franciscano. Voltamos contigo, Gereta. Ok, muito obrigado, Andressa. A seguir, o encontro realizado entre estudantes dos cursos de Medicina e Biomedicina do Centro Universitário Franciscano com o primeiro bebê de proveta do Brasil. Um minuto e o Jornal da Unifa está de volta. O vento mudou de direção no Laracalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Vem a trazer novos ares ao Laracalanto. Há 60 anos, o Centro Universitário Franciscano foi a instituição pioneira a implementar o ensino superior em Santa Maria e na região central do Estado, com as licenciaturas e a formação de enfermeiros. Hoje, oferece 33 cursos de graduação, além dos cursos de especialização, mestrado e doutorado, se tornando referência na formação de profissionais de qualidade para o mercado de trabalho, transformando sonhos em oportunidade. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Você sabia que o primeiro bebê fecundado por meio da inseminação artificial no Brasil foi em 1984? Outra pergunta, como funcionava o procedimento naquela época? E mais uma pergunta, hein? O que será que mudou de lá para cá nos últimos 31 anos? Pois os alunos de medicina e biomedicina do Centro Universitário Franciscano tiveram a oportunidade de descobrir tudo isso conversando com a nutricionista Ana Paula. Há três décadas, ela ficou famosa por ser o primeiro bebê de proveta do país. A fertilização in vitro convencional envolve a retirada dos óvulos do corpo da mulher e fertilizados dentro de um laboratório. Junto com o sêmen do homem, é transferido para embriões, resultantes para o útero. Todo esse processo é estudado de forma minuciosa pelos alunos dos cursos de biomedicina e medicina, para a compreensão de todos os riscos que envolvem o sistema e também preparar os acadêmicos para um dos mercados mais requisitados atualmente na área de gestação. O que os acadêmicos dos cursos de biomedicina e medicina não imaginavam é que nesse período da aprendizagem ficariam frente a frente com Ana Paula Caldeira. Ela foi a primeira bebê de proveta do Brasil e da América Latina. Hoje está com 31 anos. Outubro de 1984, domingo, dia histórico para a medicina brasileira. Nasce em uma maternidade de São José dos Pinhais, Ana Paula Caldeira, o primeiro bebê de proveta da América Latina. A história da Ana Paula foi assistida pelos alunos no Salão Acústico do Prédio 14 da Unifra. Por meio de uma videoconferência, ela contou como foi seu crescimento sob a mira da imprensa e dos estudos científicos. Na época foi uma confusão, assim, quando eu nasci em 84, porque isso é um marco da história, isso é um marco da medicina. A gente sabe o quanto significa esperança para as pessoas. E foi assim desde o momento em que a minha mãe saiu comigo do colo daquele hospital. Esse tema é um tema que a gente discute muito durante a disciplina de embriologia, sobretudo na medicina em específico, e na biomedicina por ser o biomédico profissional, capacitado, habilitado a fazer o procedimento e auxiliar a trabalhar de uma forma multidisciplinar com a equipe médica e com todos os outros profissionais de saúde. O processo nas últimas três décadas avançou. Hoje, o uso da tecnologia na fertilização in vitro e métodos para tratar a infertilidade foi ampliado. De 15% dos casais são infertos. Então, há bastante dificuldade para engravidar. Nós temos muitos casais com dificuldade. E com a divulgação e com a tecnologia que tem também avançado e com a divulgação na mídia, inclusive em telenovela, assim, aparecido de forma cada vez mais frequente, a procura está sendo cada vez maior. Se eu precisar ter bebês de proveta, terei muitos bebês de proveta. Não tenho dúvida nenhuma disso, se for preciso, porque, para mim, mesmo assim, ainda é intervenção de Deus. A seguir, as equipes que jogam por Santa Maria nos mais diferentes campeonatos de modalidades esportivas, antes da previsão do tempo para o fim de semana. A seguir, as equipes que jogam por Santa Maria e as equipes que jogam por Santa Maria e as equipes que jogam por Santa Maria nos últimos dias, a gente falou sobre a Mega Sena, que seria sorteada na quinta-feira e que pagaria 80 milhões de reais ao apostador que acertasse as seis dezenas da loteria. Para azar de quem apostou e sorte de quem inspirou mais um concurso, ela acumulou outra vez e vai pagar como prêmio neste sábado. Olha só o valor que está aí na tela para você. 110 milhões de reais. Lembrando que a aposta mínima da Mega Sena custa R$ 13,50 e com uma aposta mínima você tem a chance de acertar as seis dezenas da Mega Sena. Você tem uma chance entre 50 milhões, 63 mil e 860 apostas. Boa sorte para você que tentara jogar na Mega Sena e tentar vencê-la. Agora vamos falar sobre uma iniciativa muito bacana dos estudantes de jornalismo aqui do Centro Universitário Franciscano. É o projeto Guarda-Chuva da Gente, que incentiva a comunidade acadêmica a ajudar quem precisa por meio de doações. Mas o tempo para fazer as doações está terminando. E quem tem mais informações é o Lucas Ciroline. Olá, Lucas. Olá, Jareta. Encerra nesta segunda-feira a arrecadação da campanha Aguarda-Chuva da Gente. Ela é uma iniciativa dos acadêmicos do Centro Universitário Franciscano do curso de jornalismo. A gente está aqui com a Taciana e com o Roger. Taciana, quais são os donativos que estão sendo arrecadados? O nosso foco é crianças e idosos. A gente está arrecadando fraldas infantis e geriátricas, materiais de limpeza e materiais de higiene e brinquedos. Para onde é que vão ser encaminhados esses donativos? Os donativos vão lá para Santa Marta, no Francisco Spinelli e para o Lar das Vovózinhas. É isso aí, então. Vale a gente de fora também participar. A gente está aqui ao lado, num ponto de coleta, localizado na rua Silva Jardim, no prédio 13 do Centro Universitário Franciscano. Voltamos contigo, Jareta. Ok, obrigado, Lucas. Olha, o fim de semana também tem equipes representando Santa Maria em competições estaduais. No basquete, por exemplo, o Corinthians Atlético Clube encara a Sojipa, em Porto Alegre, pela terceira rodada do estadual adulto masculino. Nas duas primeiras rodadas, o time de Santa Maria acabou derrotado pela Luba, de Uruguaiana, uma das líderes da competição. Também na quadra, a Associação Voleibol Futuro precisa de muita superação em Passo Fundo. Contra os donos da casa, as meninas da AVF disputam uma vaga na decisão do estadual adulto feminino. O jogo será às 8 da noite deste sábado. Como perderam o primeiro jogo em Santa Maria, agora é preciso vencer o Voleibol Passo Fundo e também derrotar o adversário no Golden Set. Ou seja, vencer um set extra, como determina o regulamento. E a terceira equipe que vai representar Santa Maria e também vai jogar fora de casa é o Universitário Rugby. Contra o Serra Rugby, em Caxias do Sul, neste sábado, a partir das 2h30 da tarde, o Universitário busca a vitória. Por quê? Porque ele busca o vice-campeonato. Mas para terminar a Copa RS em segundo lugar, o time santamariense também precisa vencer o Blumers em partida adiada da terceira rodada, jogo este que vai ser em Santa Maria. O título da Copa RS já é do Serra Rugby. O Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Aproveita e acessa lá. Um grande abraço a todos. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri